Fala galera, tudo bem? Achei aqui o cara, Claudio Miro Filho, Maninho E ele vai tá falando um pouquinho aí sobre a sua luta e o que vai acontecer logo mais aqui no Goal Fight Esse é o cara, Maninho, e aí, tudo bem? A Burizada, beleza, boa noite, Burizada, tudo certo? Então, vamos partir pra cima aí, mais uma luta de MMA Pra cima deles, é contra o cara da Duty Caps que tinha, é o Gregory, certo? Então, vamos pra cima, vamos acelerar, continuar com a invencibilidade e manter na alta Que a gente só tá alçando cada vez mais alto pro nosso golo Maninho, quantas lutas de MMA você tem? Certo, essa profissional vai ser a terceira, uma vitória, um empate com o Andrei Manfo na última disputa de MMA E agora indo pra terceira luta, se Deus quiser sair com a vitória e pra cima Bom, que legal, cara, o teu estilo, você vem da luta em pé, conta pra nós um pouquinho aí qual que é Teu estilo, teu caos chefe aí Sei que o Pedro tem a... é muito forte no Jiu-Jitsu, certo? Claro, exato Trabalha com MMA também, né? Claro, com certeza Bom, eu venho da trocação, sou oriundo da trocação Eu consigo passear muito bem aí pelas duas fases Tanto da luta agarrada, fazer um grappling, certo? Tô treinando lá com a equipe A, o CT e o Norato, certo? Tão lá em Canela, então o meu Jiu-Jitsu está fiadíssimo Tem o Pedro na academia também, que é um cara excepcional, fora de série Despeça apresentação no Jiu-Jitsu e no MMA aqui no Sul, então só tenho pra avançar, gurizada E você parece aí tão novinho aí, quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos, cara Que legal, que legal Quer deixar um arrecado aí pros teus amigos, teus fãs aí? Claro, claro Gurizada do CT Finja, já disse antes, grande, grande Meus filhos, Benjamin e Agatha Tamo junto, vamos pra cima É tudo por vocês, tá? Tamo junto, gurizada de Canela, vamos Legal, galera do Pelé aí, galera que tá acompanhando aí também Então fica um abraço aí, desejo boa luta pra vocês E eu vou transmitir a luta de vocês aí pelo meu YouTube, beleza? Perfeito, vamos lá, gurizada Pelo meu Instagram, beleza? Vamos lá, se inscreve aí, vamos começar a acompanhar o Goal Fight, os eventos aqui no Sul Bastante atleta novo Tô chegando e esse ano é só fazer barulho e subir, gurizada Tamo junto, segue lá, Mania MMA nas redes sociais Bora! Bora lá, valeu, Maninho, obrigado Obrigado, gente, grande Obrigado, galera do Pelé MMA, galera que me segue aqui no canal também Vou transmitir as lutas dos meninos aqui de MMA Tem várias lutas top aqui de Muay Thai também, tá acontecendo Mas se liga aí no Instagram do Goal Fight Que tá passando as lutas Mas eu vou transmitir as lutas deles de MMA também, beleza? Grande abraço aí, até mais Eu retorno em seguida, osso Obrigado!